E fala time tranquilos, aqui quem fala é o Igor, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal E hoje trago pra vocês um vídeo aqui mostrando um site muito top, uma dica muito da hora aí pra vocês Então já deixa o likezão aí embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo né, sem enrolação aqui Galera, eu tô aqui no site só FIFA mano, pra quem não conhece aí é um site onde os caras colocam várias informações Todas as informações aí sobre os jogadores do FIFA, é um site que eu utilizo pra encontrar os jovens, potenciais aí Pra ver o potencial de cada jogador e dá pra filtrar de várias maneiras, dá pra fazer umas pesquisas muito boas Então mano, aproveita galera, o link vai tá aí na descrição do site, é aqui que eu utilizo pra ver nos reconstruindo Algumas coisas assim, no modo carreira principalmente é o mais importante, mas dá pra ver muita coisa aqui no site O site galera, ele vai vir em inglês, mas dá pra vocês mudarem aqui, eu já coloquei em português brasileiro E aqui galera, a gente consegue fazer muita coisa, por exemplo, aqui a gente consegue filtrar, deixar todos os jogadores Deixar o continente que a gente quer, a nacionalidade, as ligas, os times E aqui a gente consegue colocar, ó, a idade, filtrar aqui a idade de jogadores que a gente quer Classificação e o potencial, que é algo que eu utilizo bastante Outra coisa maneira também que dá pra colocar aqui, é se o jogador ele tem a face real no jogo ou não Isso é bem maneiro, dá pra você colocar, dá pra você ver Porque eu acho que dá uma realidade a mais, né, se você coloca lá, se você pega um jogador que tem a face real dentro do jogo Aqui embaixo, ó, dá pra você colocar Face real, sim Aí só vai aparecer os jogadores com face real pra você contratar aqui galera Aí aparece a lista aqui do lado, ó Você consegue mudar a questão da idade, deixar do mais velho pro mais novo Vamos colocar aqui do mais novo O overall, dá pra gente filtrar também, deixar do maior para o menor Eu vou deixar aqui do menor E o potencial também, né, fazer a mesma coisa Aqui tem o potencial mais alto, potencial mais baixo E aí você vai filtrando da melhor maneira, galera Aqui no caso, ó, o que é da hora A gente consegue ver o nome do jogador, o time que ele joga O potencial dele aqui, no caso, é 81 O valor de salário Tem tudo aqui, mano, a questão do valor da contratação e o valor de salário Então dá pra ver, por exemplo, se você quer um jogador mais barato Você vai lá, ah, tem jogadores aqui de 1 milhão de euros, velho É bem tranquilo pra você contratar ou até menos O salário aqui tá em torno de 500 euros aqui E aí ele vai chegar com o over 64, o potencial dele é 81 E aí vai aumentando Tem alguns jogadores aqui, ó, por exemplo Esse daqui Ele é bem bom, o potencial dele é 85 Tem o Gave do Barcelona Ele já é um pouquinho mais caro, cerca de 24 milhões Mas aí você consegue filtrar da melhor forma A posição que você quer Então dá pra ver tudo, mano Dá pra ver tudo detalhado É um site muito bom, eles sempre estão atualizando E aqui, mano, é sucesso Se você quer fazer um modo carreira Quer ver aí potenciais jogadores Jogadores bons Jogadores jovens Com face real dentro do jogo É só você vir aqui Filtrar certinho da melhor forma que você deseja Colocar tudo que você quer E aí Vai aparecer ali do lado Só colocar lá Já apareceu aqui A idade, a gente deixa do menor Vai, potencial, pá E aí tem todos os potenciais aqui, galera Muito da hora mesmo E, cara É um site extremamente útil Extremamente útil Recomendo pra caramba E aproveitem, galera Vou deixar o link na descrição É uma dica aí que eu trago pra vocês Que ajuda bastante no modo carreira Então essa é a melhor forma Você ver o potencial dentro do jogo Ver o potencial dos jogadores dentro do jogo No modo carreira E aí saber certinho Quais as contratações Vocês conseguem fazer Uma coisa da hora também, galera É que, por exemplo A gente entra aqui, ó No jogador Ele vai dar todas as estatísticas O potencial dele no momento O geral dele agora no momento Dá pra gente ver aqui O histórico desse jogador Desde quando ele tá no FIFA Aqui pra gente, ó Já aparece, ó Já tem aqui Desde o dia 12 de maio De 2022 O potencial dele Continua o mesmo Que é 81 E aí dá pra ver certinho, velho Tem jogadores semelhantes também Por exemplo A gente tá de olho num jogador Aqui do lado Vai aparecer jogadores Que são semelhantes a ele Geralmente aí É mais ou menos O mesmo over E a mesma posição Aí a gente pode tentar Isso é legal Geralmente, por exemplo Ah, vende um jogador Que era um substituto pra ele Eu venho aqui Coloco o jogador Que eu vendi E aqui vai aparecer Os jogadores semelhantes a ele Pra gente não perder muito Pra gente conseguir substituir Um jogador aí Que vai ser parecido com ele Então É bem da hora É bem completo Tem muita coisa Aqui embaixo tem os comentários O pessoal geralmente é inglês Mas se você manja aí dos inglês Já vai saber ali o que que tá Mas tem muita coisa aqui Muita coisa mesmo Bem da hora Então É isso que eu queria trazer pra vocês Um vídeo aí Mais informativo Mais pra vocês conhecerem O site chama Só FIFA Vou deixar na descrição Utilizem E fala aí Se ajudou vocês No seu modo carreira Então Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham bem É isso aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau